Olá! Estou aqui no terceiro dia do Nacional de Magic 2018. Se vocês virem mesas vazias, isso é porque, como eu disse, é o fim do terceiro dia, mas não é dizer que tem pouca gente jogando aqui. O Nacional de Magic é um evento que passou alguns anos sem existir, ele tinha virado os qualificatórios para o WMCQ. Antes disso, por muitos e muitos anos, ele foi apenas um campeonato T2. E no caso era T2 mesmo, porque na época não chamava standard. Mas esse ano virou realmente uma festa do Magic, sabe? Além do torneio principal, que é o que sempre teve, é o Nacional, também tem lojas, uma porrada de eventos... Ué, cadê? 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 Aqui, bem aqui. Esse aqui atrás é o quadro com todos os site-eventos que estão disponíveis. E assim, bom, tem uma galera bagunceira aqui embaixo, que não vale nada. A galera muito reclamando, quer achar defeito em tudo. Mas falando sério, virou uma festa, virou um evento de Magic como o GP. E a comparação é feita de propósito. Mas eu trobei com o camarada por aqui, o Eder. Curiosamente, é um juiz que não está julgando, mas está trabalhando na organização do evento. E eu parei ele um momentinho para discutir como que está sendo o Nacional. O que tem de diferença no Nacional esse ano, o que faz de diferença no Nacional. Vamos falar com ele. E aí, Eder? Tudo bom? Tudo ótimo. Eu sei que você é juiz, mas ou o doutorismo bateu forte, você não está com a camisa preta do juiz. Foi uma escolha minha. Na verdade, eu estou como juiz hoje no evento. Porém, a minha função hoje é event manager. Certo. Ou seja, o meu trabalho aqui é garantir que todos os eventos paralelos ocorrem com o mínimo de atraso possível. Que as pessoas que tenham qualquer tipo de dúvida ou problema em relação aos eventos paralelos sejam solucionados. E para isso, eu preciso me movimentar pelo salão. Se eu estou com uma camisa preta, a primeira pessoa que tiver uma dúvida me agarra e me para no caminho. Então, eu preciso ter essa disponibilidade. Mas, puxa, você, side event, eu achei que o nacional era só o meio-event, só tinha um torneio e era só isso que você tinha que qualificar. E quem não qualificou não tinha nenhuma razão para ter vindo no evento? Ah, longe disso, amigo. Side eventos, esse final de semana, contado todos os side eventos, tivemos mais de mil jogadores apenas em side eventos. O que é o dobro do evento principal? Ah, puxa, então foram 500 no evento principal e mil espalhados em side eventos. Eu não fechei a conta completa, mas eu acredito que o número de jogadores que jogaram eventos que não eram eventos principal tem mais que o dobro que os jogadores que jogaram evento principal. Isso estamos falando em totais ou jogadores únicos? Totais. Os únicos precisam mandar os eventos, o reportado dos eventos, fazer os cálculos, então eu trabalhei apenas com números totais. Ainda assim, eu acredito que tem números únicos também, porque temos jogadores de pálpebra que não jogam standard, os de legacy, os de modern, tem jogadores dedicados e esses não jogaram o nacional com certeza. Mas, 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 o nacional não era assim? Não costumava ser só o meio-event e sem mais nada? Sim, é, né, algum, é, ficou alguns anos sem existir um nacional de fato, existia apenas os WMCQs, que eram os qualificatórios para o World Magic Cup, porém, o público pediu e voltamos com o nacional e a City Class decidiu fazer a festa nacional do Magic, o evento nacional do Magic. Temos o GP, que é um evento de um outro nível internacional, porém, a nível nacional, né, que é um evento brasileiro, no Salvador Nacional, a City Class decidiu fazer a transferência normal só numa festa do Magic. Tanto é que temos um, temos, tivemos mais de 17 eventos diferentes em cada um dos dias, como vocês podem ver. Como vocês estão vendo aqui atrás da gente. E como tinha no site, eventos para todos os formatos, eventos sob demanda, eventos paralelos, PPTQs, todos os formatos que você gosta de jogar, temos as opções aqui. E, ou seja, todos os formatos que você gosta de jogar, e se você não gosta também, se você não joga, tudo bem, outra pessoa joga. Provavelmente. Eu acho que, exceto o Time Leaders e Vintage, eu acho que tinha tudo esse final de semana. Pô, é verdade, eu estava jogando, sei lá, do Steel Hedded. Bom, Edwin, muito obrigado. Muito obrigado também por explicar que nem todo juiz que está no evento de Magic está julgando um torneio de Magic, que é uma lógica que soa razoável. Sim. Existe todo um trabalho logístico, que às vezes são feitos por juízes e às vezes são feitos por não juízes também. E é preciso de mais do que apenas dar rulings para fazer um torneio nacional ou paralelos funcionar. Bom, muito obrigado. Eu apertaria a sua mão, mas vai cair a câmera. Agora vamos bater um papinho com a organização do evento para saber de onde veio essa ideia, como foi a criação dessa ideia, como foi a aceitação da ideia de fazer o nacional assim, entre a comunidade de Magic do Brasil. Vamos ver? Estamos aqui com o Roberto Campanelli, da City Class Games, da organização do evento. Roberto, primeiro e em primeiro lugar, eu já conversei com o Eder a respeito da diferença do que era antes o nacional e o que está sendo o nacional. De onde veio essa ideia? Foi uma coisa que a Uisas pediu? O que está... Como dizer, já conversamos com o Eder a respeito da comparação do que era o nacional historicamente e o que está sendo o nacional agora. Mas de onde veio essa mudança? Isso foi uma coisa que a Wizards pediu, que está sendo feita ao redor do mundo. De onde veio isso? Não, na verdade foi... Oi, sou o Roberto Campanelli. Na verdade foi uma iniciativa nossa, da City Class, lá em conjunto, quando nos solicitaram uma proposta para tentar participar do processo de fazer o nacional, para fazer o nacional. E a gente teve a ideia de transformar ele num evento grandioso, num evento que tenha mais oportunidades e torneios para os jogadores. Então, baseado até num pouco da experiência que a gente teve na organização de alguns GPs, a gente tentou trazer um pouco da experiência do GP. Então, trazer uma nova experiência para o nacional 2018. Como era no passado, eu não posso falar muito, porque eu também não acompanhei, teve um pouco esse delay do WMCQ, que entrou no circuito. E, honestamente, acabei não indo no nacional do ano passado. Mas a gente quer se posicionar com esse formato de evento como sendo um mini GP, realmente, acontecendo no Brasil. A comparação com o GP é óbvio lulante. Tem muitas coisas daqui que eu vejo que é derivado do GP. O fato de ter uma prize wall, de ter side events, de ter atrações, de ter artistas, de ter gente. Muito bacana, mas eu cheguei a comentar no GP... Não que seja fácil organizar um GP, longe disso. Independente de todo o apoio que tem, não é fácil organizar um GP. Isso ninguém está discutindo. Mas eu havia entendido que tem muito mais apoio da Wizards e da Channel Fireball para organizar o GP do que para a organização nacional. Aqui, como é isso? Eu não sei se você pode falar a respeito dessa diferença, de onde entra a Wizards, onde entra a Channel Fireball e onde entra a organização. Eu não conheço a fundo o contrato que eles têm, Channel Fireball e Wizards. Seja algo de longo prazo, com uma quantidade pré-estabelecida de produtos que eles mandem, tanto de promo, de carta promocional, quanto de material para a prize wall. Mas sim, existe um suporte maior para os GPs, porque já é um evento consolidado, em contrapartida aos nacionais. A verdade é que a gente tem o apoio da Wizards, que é a detentora do evento. A gente está como organizador, o Tournament Organizer, mais uma parte das cartas promocionais, que é o que eles nos enviam para entrega para os jogadores que estão presentes aí nas primeiras rodadas do evento principal e para que a gente tenha um atrativo em alguns torneios paralelos. Mais o material de booster draft que é concedido para os jogadores que já estão participando do torneio principal também. E mais algumas boxes que eles dão para a gente entregar como premiação em alguns torneios paralelos. Mas esse é o suporte que a gente tem. Então a Wizards... GM19, né? Sim, sim. Que é a coleção vigente, claro. Então a Wizards, eles mandam, de fato, alguma quantidade de box para... Eles esperam que tenha algum torneio paralelo? Sim, os trials, que é quase que uma obrigatoriedade, né? Porque cada país, dependendo da quantidade de pontuação dos jogadores, né? Para que eles possam se qualificar para o main event, no caso do Brasil, são 300 pontos. Então a gente pode realizar durante o torneio três trials. O TO, o organizador, no caso da City Class, a gente recebe um PPTQ adicional. Então, na temporada, esse PPTQ, ambos foram realizados aqui no Nacional. Então você tem duas oportunidades de jogar um torneio premier também. Mas não tem uma obrigatoriedade de você realizar outros torneios. Isso partiu muito, realmente, daquilo que a gente já fez também nos GPs, né? Um pouco da experiência disso aí. E, bom, então eu acredito que eu estou correto em afirmar que, tirando o M19, tudo isso que a gente está vendo aqui, Modern Masters, Master 25, Konic, Commander, Kaladesh, BFZ... É, exato, todos os que a gente tem, Dragon Shield, todos esses produtos, isso foi você que tirou do chapéu. Play Match, a parceria com o Jokebox, que fabrica a Box Nacional, tudo isso foi você que correu atrás. Sim. São materiais que a gente comprou para deixar uma prize wall interessante, que a gente não ficasse somente naquela do booster que tem a 10 sticks, que é o booster de M19. Então, a gente consegue ter produtos num valor que a gente precisa revendê-lo, vamos dizer assim, pelo que ele for comprado, mas aí dando opção para o jogador escolher o que ele precisa no momento. Agora, então, me conta uma coisa. Então, você conversou com distribuidoras de cartas sobre a sua ideia de fazer isso e conversou com fabricantes de deck boxes. Você não comprou nada escondido de ninguém, claro. Qual foi a reação do seu lado do balcão a essa ideia de fazer um Nacional como um mini-GP? Olha... Não entendi. É o seguinte, você conversando com a distribuição, com a distribuidora dos fabricantes, ó, vamos pegar, eu acredito que teve uma de três reações. Ou falaram, nossa, que ideia de gênero que você vai jogar dinheiro fora. Ou falaram, caraca, você é um gênero, você vai ganhar um monte de dinheiro. Ou fizeram, ih, tá aqui a conta. Não, não. Eu acho que, assim, ao apresentar também esse projeto para as distribuidoras, fabricantes e boa parcela da comunidade, a gente realmente conseguiu um apoio desse grupo. Porque eles estão interessados também em realizar eventos. Então, eles estão querendo participar mais, eles estão querendo estar mais próximos dos jogadores, eles estão querendo incentivar mais o jogo também. Porque é um ganha-ganha, não adianta. Naturalmente. Exato. Se não tem jogo, não tem torneio, não tem novos jogadores, você não tem tanto consumo desses produtos. Então, eu acho que é uma junção de todas essas áreas que é o mais legal, né? A gente ter oportunidade e possibilidade de unir várias áreas. Distribuição, fabricante, loja e toda a comunidade. A razão pela qual eu pergunto isso é porque o pessoal da distribuição, assim como da orelha, é o seguinte. É, eu até vou tentar falar porque de repente consegue. A galera tá reclamando de... Tá reclamando. Eu não sei se o som vai ficar audível, mas o alto-falante é mais site de eventos sendo anunciado e é isso que tá impedindo a gente de continuar falando toda vez. Isso, no painel roxo que vai ser a fixada rodada. Se você perdeu a sua rodada pro celular das quatro, você devia ter olhado o painel roxo. Como eu dizia, a razão pela qual eu pergunto da opinião da distribuição é porque é o seguinte. Vocês são da organização, você é a organização e você é suspeito de falar. Se eu perguntasse se você achou que isso daria certo, eu acho que se você achasse que isso não tinha feito. É, suspeito de falar. Quanto ao... É, é, é... Por algumas vezes passa na cabeça que é um pouco utópico, né? Sim. É uma coisa mais utópica. Quanto aos jogadores de maneira geral, bom, quem tá aqui é porque comprou a ideia, quem não tá aqui e tá em casa assistindo esse vídeo, já percebeu que pode não ter sido uma boa ideia perder isso que fazer. As distribuidoras, as pessoas com quem você falou pra fazer isso acontecer, aí sim, essas são pessoas que já sabiam que isso ia acontecer de antemão, e aí eu fiquei perguntando, tipo, ah, como será que eles reagiram à ideia? Mas... Olha, é, gostaram bastante, na verdade, quando a gente apresentou, inclusive, pra Coqui, a questão de realizar uma reunião aqui e um apoio aos painéis pra que eles acontecessem, de primeira mão eles já aprovaram, acharam que era uma ideia muito bacana. Primeiro da oportunidade de encontrar aqui os lojistas também, que muitos são jogadores. E na questão também de você ter a exposição da marca deles aqui no evento como uma... Olha, estamos apoiando, nós queremos fazer parte desse processo. Então, ambos, nesse caso aqui hoje, seria injusto porque eu não convidei muitas pessoas, muitas empresas também, mas assim, quem eu pude conversar, que foi a Jokebox e a Coqui, num primeiro momento, todos já apoiaram e acharam muito bacana. Maravilha, só terminar o anúncio do painel roxo, pessoal, painel roxo, painel roxo, todo mundo. O painel roxo já ficou gravado. É. Bom, esse foi o Roberto Campanelli, da City Class Games, organização do evento, e, pessoal, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Pra todo mundo que... Você gostou? Cara, eu tô... Essa é a parte importante também. Pra caramba, ainda mais que eu consegui fazer 3-0 hoje no 2-Header, gente, eu peguei Black Box nova, peguei Steel de novo, tô tudo renovado pro... Tá certo. Eu vou encerrar o evento por aqui. Roberto, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo evento, muito obrigado pela sua maluquise de ter ideia nova. E pra todo mundo que reclama, ai, meu, que chato, no Brasil só tem um GP. É, meu bem, você tem que abrir os olhos, porque senão acontece um evento tão bom quanto e você não viu o que aconteceu. Isso aí. Falou. Obrigado. Obrigado.